É um prazer para os ramos estarem convosco mais uma vez E o próximo tema vai ter uma dedicatória especial a cada um que já teve uma altura negra A tal altura em que estamos no meio de milhares E sentimos que estamos completamente sós Naquela altura em que esquecemos tudo e paramos no meio da 25 também I feel the time slowly drifting in my face And the wish remains confined I am alive Somewhere by the arms Falling in between Cause no one's here to hold my head up high No one's here to Dress my head up high Alone Lies my soul I'm so cold I'm afraid To find all the lies Sweetest nights Jesus Stumble in my face Oh, hey Tidy guys Stumble in my face Thro the cloud Why forsake Tonight I'm a sign We can find the long days Of no point To know No one's here to hold my head up high No one's here 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 He's a friend To find All a life Dreamless nights And to dance All a life 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 All a life